Hoje é o tempo de preparo especial Uma nova vida deve ser nosso ideal Precisamos confessar nossas faltas ao Senhor E em sincera comunhão suplicar o Seu perdão E pedir a Ele um novo coração Só então nós poderemos responder ao Seu chamar Levaremos Sua palavra aos que o buscam aceitar Mensageiros do Evangelho Nós seremos ao falar Nossa vida irá mostrar a beleza de Sua luz Pois fomos salvos pelo sangue de Jesus Vem dar amor, Teu poder sobre nós Vem nos falar através de Tua voz Pois só assim, Senhor, teremos a certeza do amanhã Vem guiar Teus filhos com Tua santa mão Vem derramar Teu poder sobre nós Vem nos falar através de Tua voz Nós precisamos receber a Tua bênção de amor Teu Espírito envia-nos, Senhor Teu Espírito envia-nos, Senhor Teu Espírito envia-nos, Senhor